Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um compilado de quase uma semana de trabalho meu. Eu quero mostrar pra vocês o processo de transformação do meu quintal. O quintal aqui é bem grande, ele está cheio de mato e nada como começar limpando ele. A ideia desse vídeo é que vocês me acompanhem desde o comecinho desse processo de transformação. Não vai ser uma transformação rápida do dia pra noite, mas eu vou fazendo aos pouquinhos e vocês vão acompanhando tudo comigo. Então vamos lá! Bom, então, né, não reparem a bagunça porque o quintal está terrível. Eu vou mostrar aqui pra vocês, está cheio, cheio de mato. Esse é um pouquinho do quintal. Daqui a pouco eu vou colocar vocês um pouquinho mais longe pra eu mostrar tudo. E eu vou aproveitar que não tem choveu muito e a terra está bem molhadinha pra eu arrancar o mato da raiz. E assim demora mais pra ele crescer. Então deixa eu ir lá porque tem muita coisa. E aí 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 Já fiz uma boa parte. A bateria da câmera acabou, a bateria da câmera acabou, não deu pra gravar tudo. Eu até diminuí a qualidade Diminuí a qualidade pra poder durar mais a bateria. Confesso que eu estou morrendo. Nossa, que calor. Olha o tanto de mato que eu tirei. Ai Falta ainda uma boa parte, mas eu não sei se vou fazer tudo hoje porque não vai dar não. É muita coisa. E aqui está o buraco, gente, do cano. Só que o cano já está meio que enterrado. Eu preciso terminar de enterrar. E Tem tudo isso ainda E isso E mais assim, né O canteiro Esses matos que estão aqui Olha aquela nona horrorosa que eu preciso tirar Que o Denis colocou E ela já se deteriorou. Aí Tem mais tudo isso E aí eu vou fazendo aos poucos E vou mostrando pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje Vai bater muito sol aqui Então vai ficar ruim E aí eu vou fazendo durante a semana E vou mostrando pra vocês, tá E aí em breve, se Deus quiser A gente transforma tudo isso Aí eu até Já fiz o que, gente? Já fiz a marcação aqui, ó Com o cano Tem outro ali Tem um escondido ali E outro ali Que é a área onde eu quero Fazer uma coisa Tipo Fazer um pergolado aqui Eu quero colocar um negócio pra Tampar Essa coisa horrorosa, né Do vizinho Porque como aqui é subida A gente só vê a parte de cima, né Então fica essa coisa horrorosa Agora já é nove e pouco Quase nove e meia Eu comecei aqui umas oito e meia Então uma hora de trabalho Já deu pra adiantar bastante E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Vocês vão acompanhando Eu ia carpir mais um pouco Mas minhas energias Acho que acabaram Então eu vou arrancar Com a mão mesmo Esses Matinhos que estão aqui no cimento Que insistem em nascer Gente, eu não ia fazer mais nada hoje Mas Eu já descansei um pouco Agora já é duas e pouquinho da tarde Então eu vou Catar o lixo Porque hoje passa o lixeiro aqui Então eu vou, na verdade, catar o mato Colocar um pouco aqui no saco Pra poder já mandar embora Pro lixo hoje mesmo Tá cheio, 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 cheio de coisa Tá cheio, cheio, cheio de coisa Gente, hoje é isso, já enchi 5 sacos, eu acho que vou continuar aqui, terminando de encher os sacos, mas daqui a pouco vai chover, o tempo tá começando a fechar, então amanhã o trabalho continua e eu mostro tudo pra vocês. Segundo dia de trabalho, vamos lá, começando, mais um dia, tem muito mato ainda pra tirar, olha isso, e eu esqueci de colocar ontem o saco de lixo na rua, ontem choveu bastante também à noite, a terra está bem molhada, tem um formigueiro aqui, preciso resolver isso, mas vamos lá, tenho que terminar de jogar isso daqui, de colocar isso daqui na sacola, carpeço espaço, aqui o meu pé de acerola, olha que gracinha, gente, e ali eu tenho um pé de limão, pequenininho, eu preciso tirar ele dali também, um pé de amora. Então, vamos para mais um dia de trabalho, porque tem muita coisa pra fazer. Gente, já trabalhei bastante, pedi pro Denis carregar a câmera, e ele não carregou, então eu já adiantei bastante, não deu pra mostrar o que eu fiz, mas, ó, eu já tapei o buraco aqui que tinha do cano, coloquei um túlio, terra, vou deixar assim, porque precisa primeiro a terra sentar, né, chover, pra tudo se encaixar. Aqui eu tenho um pezinho de limão, preciso tirar ele, e aqui eu tenho um pé de amora, eu dei uma podada aqui, cortei um pouco dos galhos, tava muito grande. Esse pezinho de limão eu vou tirar ele daqui e plantar num vaso, porque aqui ele não vai sobreviver, espaço é muito pequeno, e ali tem um outro pezinho, também preciso tirar. Aqui o meu pezinho de acerola, aí eu cortei um pouco o pé de amora, né, pra poder bater mais sol aqui no meu pezinho de acerola. E é isso, gente. Agora eu vou ver se eu cavo ali em volta do pé de limão, pra poder tirar ele dali, e aí depois eu tenho que jogar todo esse lixo aqui, ó, colocar tudo no saco, ali, ó, que eu tirei meu pé de amora, o pé de limão. E eu não sei se eu vou ter saco de lixo pra tudo isso, mas é isso, vocês vão me acompanhando. Tchau, tchau. Pronto, tirei o pezinho de limão, já plantei ele, fiz do jeito certo? Não, provavelmente quase 99,4% que eu não fiz do jeito certo, mas está aqui o buraco, e eu coloquei nesse vasinho, é provisório, não vai ser esse, mas ele já está aqui, e deu até uma murchadinha, preciso dar uma regada. Mas é isso, agora eu vou colocar no saco de lixo, esse daqui, e provavelmente será isso que eu vou fazer hoje. Tchau, tchau. Tchau. Mais um dia aqui, só que hoje eu não vou fazer nada, eu acordei com o braço inchado, tem bursite, tem dinite, algo assim. Então hoje eu não vou fazer nada, mas aqui no quintal eu dividi em três partes, a primeira parte é a parte que eu limpei, a segunda é essa daqui, que é onde eu quero fazer uma horta, e a terceira é o meu canteirinho. Então, para eu não ficar louca, eu vou fazer por partes. Então a primeira é essa, aqui eu carpi e limpei, e aí o que eu fiz? Eu quero ter uma ideia, mais ou menos, né, do que eu vou fazer. Por isso que eu coloquei o meu sofá e umas cadeiras aí, só para poder ter a ideia e mostrar para vocês. Então, é que está bem sol agora. Mas o que eu quero, gente, onde está o sofá e a cadeira, eu quero fazer um pergolado, aí eu tenho que pintar esse muro, aí eu quero colocar uma cerca de bambu para tapar essa visão aqui, né. E aqui no chão, eu quero fazer tipo uma moldura, assim, em volta de, como é que fala, grama, e assim aqui, para eu não ter esse problema de manutenção com grama em mato, ai, e erva daninha. Agora, eu quero colocar piso intertravado, só que o que acontece? Eu fiz o orçamento do piso intertravado e ficou muito caro, porque eu vou precisar colocar mais 700, é tipo um retângulo, assim, de cimento, para quem não sabe. E aí, cada um custa tipo um real, o mais barato que eu achei é um real, então vai ficar um absurdo. E aqui, eu quero fazer uma reforma econômica, não quero gastar muito e também não tenho dinheiro para gastar muito. Mas, ao decorrer desse processo, eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou fazer quadrado de cimento, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou até sentar aqui no meu sofá, né. Esse sofá aqui, eu tenho que deixar, tenho que reformar ele, fazer o estofado. Eu comprei no AliX, paguei 400 reais, foi tipo um achado. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal